Bom, meus irmãos, a Palavra de Deus nos apresenta alguns temas que a princípio podem nos parecer conflitantes O livro de Provérbios diz que só tem temor àquilo que é sábio Só que temor é um negócio complicado Quando a gente pensa nas relações pessoais feitas a base de temor, a gente pensa que elas não são legais Não é legal você se relacionar com a pessoa apenas temendo ela E a mesma escritura diz para nós através do profeta Jeremias Que o Senhor iria colocar temor no nosso coração para que nós não nos afastássemos dele E como conciliar essas relações de temor, essa promessa do Senhor através do seu profeta no Antigo Testamento Com o amor de Deus A primeira carta de João nos diz claramente que Deus é amor Muitas vezes nós nos encontramos com relações muito amorosas Onde o temor é pequenininho, quase não existe E relações com muito temor Eu digo que por uma parte da minha vida, o meu pai que está frequentando aqui os cultos pela manhã Não veio hoje, porque está viajando Ele por um período da sua vida meio confuso, ele criou os filhos à base do temor E a Flávia, minha esposa que está aqui, ela sempre observou isso na nossa casa Que nós temíamos o nosso pai Nós temíamos de falar com ele coisas simples, ainda mais velhos De tanto, por causa dessa fase do passado dele, que nos remetiram apenas temor e pouco amor Mas graças a Deus as coisas mudaram Mas aquelas marcas, elas são ainda vistas de algumas formas E como conciliar então, meus irmãos, a pergunta que eu faço aqui essa noite Para que nós possamos adentrar ao texto Como relacionar essas duas realidades paradoxais Amor e temor E por sermos de uma igreja protestante A nossa mensagem não podia ser outra que não apontasse para o Cristo Nós temos que olhar para o Cristo Para tentar entender essas coisas Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12 Nós veremos no versículo 28 em diante Evangelho de Marcos, capítulo 12, 28 em diante Dizem assim as escrituras das Bíblias No versículo 28 Chegando um dos escrituras Tendo ouvido a discussão entre eles Vendo como Jesus lhes havia respondido bem Perguntou-lhe Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus O principal é Ouve, ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Amarás, pois O Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E de toda a tua força O segundo é Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que estes Disse-lhe O escriba muito bem, mestre E com verdade disseste Que ele é o único E não há outro senão ele E que amar a Deus de todo o coração E de todo o entendimento E de toda a força E amar ao próximo como a si mesmo Excede a todos Os holocaustos e sacrifícios Vendo Jesus que ele havia lhe respondido sabiamente Declarou-lhe Não estás longe do reino de Deus E ninguém mais ousava Interrogá-lo Meus irmãos, voltando um pouquinho Aqui nos versículos anteriores Nós vemos que desde o capítulo 11 Jesus chega na cidade de Jerusalém E quando ele vai chegando no templo Ele é cercado por anciãos Por pessoas antigas Dos judeus E começaram a lhe fazer uma série de perguntas A cada perigo anterior Nós vemos que muitas pessoas vieram lhe perguntar Vieram outros escribas Vieram os saduceus Vieram elodianos Muitas pessoas colocaram diante de Jesus Questões As quais eles Como diz o texto Queriam ver se ele caía Se ele errava em alguma coisa E queriam saber a opinião dele Jesus quando chega em Jerusalém Ele chega como um mestre famoso Já Ele já chega como alguém de respeito Alguém em qual as pessoas Queriam saber a sua opinião E esse escribo aqui não é diferente Ele ficou fascinado Como Jesus respondia bem As coisas que lhe eram perguntadas E ele propôs uma pergunta E assim que ele faz essa pergunta Nós vemos um pouquinho Nós descobrimos um pouquinho do escriba O escriba estava ali E ele sabia que todo judeu Deveria cumprir os 613 mandamentos Da Torá E que se ele errasse em um apenas Se apenas em um pequeno Mandamento ele errasse Ele teria errado em todos Ele sabia do peso daquilo E ele então vira para Jesus E fala assim Senhor De todo o mandamento Qual que é o protos Qual que é o principal Falava protos aí Que está no texto grego Ele vai remeter para a essência Qual que é a essência do mandamento Aonde está a essência De tudo isso que Deus propôs Para a gente na Torá E eu preciso Fazer uma Abrir um parêntese aqui Nesse texto Na nossa reflexão Para lembrar que Marcos dos 3 evangelistas Sinóticos Foi o único que registrou Esse primeiro versículo Que nós lemos da resposta Do Senhor Jesus No capítulo No versículo 29 Mateus Não quis reproduzir isso Lucas Tampouco Quis responder assim Mas Marcos viu A importância Dessa resposta Dada pelo Senhor Dessa forma E Jesus então Responde Através de uma sequência Através de uma sentença Que era muito importante Para o judeu Ele tocou no coração De todos Que conheciam a Torá Naquele momento Ele começa a sua resposta Dizendo Ouve ó Israel Ouve ó Israel Esse é um chamado Feito por Deus Lá no Antigo Testamento No Deuteronômio Quando ele está Virando para o povo Lá no finalzinho Lá na segunda leitura Da lei No Deuteronômio E ele vira e fala assim Ouve Presta atenção O povo Quando ouvir aquela sentença Quando era cantado Essa pedaço Da escritura Ele sabia Que coisa séria A coisa é tão séria Que o apóstolo Paulo Quando estava buscando Por atenção Quando ele estava Se defendendo Em Jerusalém Quando ele estava Apresentando a sua defesa Diz Atos 22 Que ele começa Falando em hebraico E as pessoas Prestam um silêncio maior Marcos está querendo Nos dizer aqui Neste momento Meus irmãos Que o que viria A seguir das palavras De Jesus Era de extrema importância Marcos está querendo Nos dizer assim Olha Os nossos antepassados Se silenciavam Ao ouvir Chamar Israel Chegou a hora Então De nós prestarmos Atenção Porque vem Uma verdade Completa A seguir E o texto Nos diz Que ele diz Ouve Ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor E em seguida Ele vai Nos versículos Seguintes E fala O famoso Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma De todo Teu entendimento De toda Tua força E amarás O teu próximo Como a ti mesmo Só que as nossas Traduções Meus irmãos Elas sempre Elas sempre Pecam por Algumas coisas Por exemplo A palavra Amor Ela tem Três Tem três Jeitos de você Falar Amor Em grego Em português A gente vai Colocar tudo Como amor E ponto Final Eu posso Estou falando Um nome aqui Mas até Onde eu Sei O povo Que eu Sei Na língua Inglês Não tem Uma palavra Uma única Palavra Para saudade Exige Uma expressão Completa Para dizer Saudade Algumas línguas Faltam Algumas palavras E talvez Aqui O tradutor Que nos prestou Esse grande Serviço Fez uma Pequena confusão Na nossa Tradução Quando o texto Diz que o Senhor É o único A palavra Original Está dizendo Que ele é um E eu fui Lá no Deuteronômio Onde esse texto Foi lido a primeira vez E diz também No hebraico O Senhor É um Quando o texto Nos diz Que o Senhor Nosso Deus É um O que o texto Está querendo nos dizer Por que Marcos Colocou Esse texto Tão importante Depois do Shabbat Ele ressuscitou Essa passagem Colocando O Senhor É um Porque ser um Irmãos Ser um É ser perfeito É ser completo É ser indivisível Significa Que ele Alcança O objetivo Em si mesmo De que não Há necessidade Além daquele Ser um Ser perfeito Ser completo É essa verdade Que o escritor De Deuteronômio E agora Marcos Está nos dizendo Aqui através De Jesus Que nós temos Que prestar atenção Para que nós Possamos entender Aquele paradoxo Que nós começamos A falar no começo No Antigo Testamento Nos povos antigos Todos eles Para compreender Por que isso está lá No Antigo Testamento Eles olhavam Para a natureza E falavam assim Olha Tem um Deus Que fez essa árvore Crescer Tem um Deus Do vento Tem outro Deus Que é o Deus Das águas Tem um Deus Para cada coisa E o povo Que estava se constituindo Ali Ele também enxergava Os outros povos Dizendo que tinha Um Deus Para cada coisa E inicialmente Quando a sua fé Ainda era infantil Eles entendiam Que Deus Era um Deus Que se manifestava Na guerra Era um Deus Que se manifestava No fogo Era um Deus Do pecuarista E os outros Deuses Como Baal Por exemplo Era o Deus Da chuva O Deus Da fertilidade O Deus Da agricultura Essa confusão No meio do povo Que raramente Foi monoteísta A gente não pode ter Sermos inocentes De pensar que o povo Do Antigo Testamento Era monoteísta Não Foi tão grande A confusão Que o próprio Senhor Vai nos dizer Lá no livro de Oseias O profeta Oseias Eu amo Esse livro De Oseias Porque ele nos remete A uma paixão divina Pelo ser humano De tal modo Que Deus Se coloca Como o humilhado Mas não é Nosso assunto de hoje Lá no livro de Oseias Ele vai virar e falar assim Para a mulher De prostituição O esposo de Oseias Assim Olha Você acha Que quem te deu O alimento O óleo O trigo Foi Baal Não, fui eu Fui eu que te dei Essas coisas Então não venha adorar O Baal Porque ele te deu Essas coisas Porque quem dá Essas coisas Sou eu E essas dificuldades Todas foram colocadas Para que Deus Precisasse dizer Olha Povo meu Eu sou um Eu sou completo Moisés Quando entra na caverna E conversa com a Sá Sem a presença De Deus Estava ali Deus responde para ele Assim Olha Moisés Você quer saber Quem sou eu? Eu sou o que sou O tetragrama sagrado Que a gente não deu Uma tradução perfeita Para ele Pode não significar Também Segundo Karl Rahner Teólogo católico Sensacional Na minha opinião Ele diz assim Pode significar Também o nome de Deus Eu sou aquilo Que você precisa Que eu seja Você não precisa De procurar outra coisa Você não precisa De procurar outro Deus Você não precisa procurar Você encontrou Você se encontrou Comigo Você se encontrou Pronto Acabou a sua busca Só vem agora Me conhece Então eu sou O que sou E toda essa discussão Vai nos Apontar Para um Deus Completo Um Deus Que purifica Toda a realidade Antagônica De uma só pessoa Em uma só pessoa Jesus Cristo A saber Nós encontramos Vida e morte Nós encontramos O santo e o profano Nós encontramos Na figura de Jesus A unificação De toda a realidade Do ser humano Tudo aquilo Que nós ansiamos Para o bem Ou para o mal Ao nos encontrarmos Com Jesus Ao colocarmos A realidade de Jesus Diante de nós Nós encontramos A faga Nós encontramos A resposta Nós encontramos Aquilo que nós Buscávamos A vida inteira E de igual modo O Senhor Jesus Nós podemos dizer Que nós encontramos Também Temor E amor Esse texto Meus irmãos Que nós lemos aqui Quando ele Quando ele Vira e fala Chamar No versículo 29 O Senhor é único Ou o Senhor é um Numa tradução Mais Mais teológica Do texto Se os irmãos Permitem assim Dizê-lo Está dizendo assim Olha Presta atenção O Senhor é completo E quando ele Vai falar assim Olha Vocês vão amar Seu Deus Com todo o seu Entendimento Com toda a sua Alma Com toda a sua Força Com tudo aquilo Que vocês são Ele está nos Chamando assim Olha Presta atenção O Senhor é completo E ele exige De vocês Que vocês Sejam completos Com ele Ele exige De nós Que nós Sejamos Inteiros Com ele Muitas vezes Nós Nos colocamos Diante do Senhor Como a realidade Amorosa Porque Deus É amor E o nosso Temor A gente pega Quando uma caixinha Pequenininha Esconde E nós Somos menos Nós somos Incompletos Diante do Senhor Nós entregamos ao Senhor Ao menos do que Ele Espera de nós Nós somos Rasos Como o Senhor Porque confiamos Que o Seu amor É tão infinito Que a gente Não precisa Ter temor Engraçado Que Moisés Quando foi chamado No livro Do exodo Para poder subir Ao monte O Senhor Fala com ele assim Moisés Sobe um monte E quando você Chegar lá em cima Esteja lá Deus estava falando Com Moisés Assim Moisés Sobe um monte Meu amigo Quando você chegar lá Desliga o celular Que você vai estar comigo Quando você estiver lá Pare de pensar Pare de conversar Comigo Olhando para a televisão Pare de conversar Comigo Me dispensando Falando Aham Aham Isso aí Aham Seja completo Na sua relação Comigo Moisés Traga diante de mim Os seus temores As suas paixões Os seus devaneios Os seus pecados Traga diante de mim Tudo aquilo Que você é Porque eu sou assim Diante de você Eu sou completo Em seguida Meus irmãos Nos é apresentado Ora vocês vão Ao próximo Como vocês vão A vocês mesmos É interessante Que Muitas vezes Nos nossos momentos De falibilidade Quando nós somos Falíveis Quando nós somos Falhos Diante das pessoas Nós não Punimos Nós não nos punimos Com o mesmo rigor Que nós as punimos Muitas vezes As pessoas Acontece alguma coisa De ruim com elas A gente fica assim Tá vendo? Eu avisei Foi o que deu errado Tá vendo? Tá fazendo tudo errado Merece passar por isso Lá no fundinho Assim A gente acaba pensando Porque a gente julga Que as pessoas Merecem passar por alguma punição Quando elas fazem alguma coisa errada Mas a gente não faz com a gente não Quando nós mesmos erramos Nós não fazemos isso E então meus irmãos O Senhor é completo Sejam completo com o Senhor E quando vocês se relacionarem Uns com os outros Amem de forma completa Não neguem as pessoas Um pedaço de vocês Sejam vocês mesmos Não coloquem máscaras Não construam personagens Diante das pessoas Para que elas gostem mais de vocês Uma das críticas de Jesus aos fariseus De seus tempos Era Vocês são hipócritas E a palavrinha de hipócrita Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram isso Mas é sempre bom repetir Significa Remete Aquele cara que estava indo lá no teatro grego E que para interpretar um personagem Ele colocava uma máscara Ele deixava de ser quem ele era Por alguns instantes Para fazer uma interpretação E muitas vezes nós somos assim Eu pergunto para os irmãos Essa noite Guardem nos seus corações Essa pergunta Quando na nossa vida Nós não usamos máscaras Em que momento Nós somos 100% Completos Eu tenho medo De responder essa pergunta Para mim mesmo Um teólogo Eu sou apaixonado com alguns teólogos Eu vou ficar repetindo isso aqui Vai ficar chato Mas tem um que também Eu gosto bastante dele É um francês Que morou 30 anos Em Jerusalém Lá na casa do Midrash Estudando teologia judaica Ele é cristão Porque ele quis entender mais E ele falando Ele tem um livro muito bom Me foge o nome dele agora Porque ele vai falar sobre Essa relação de temor e amor Ele fala assim Que é somente na relação Para com Deus Que não há temor sem amor E amor sem temor Uma coisa não vai excluir a outra Olha só meus irmãos Eu gostaria que vocês pensassem Comigo aqui essa noite Há um perigo muito grande Numa espiritualidade Baseada apenas no amor de Deus Há um perigo Porque nós somos falhos Porque nós somos fracos E podemos achar assim Olha Eu posso fazer qualquer coisa Nessa terra Porque Deus me ama tanto Que não vai dar problema nenhum Deus me perdoa tanto Que eu posso recorrer Ao nosso advogado Como dizem as escrituras E pedir perdão E ficar de boa E assim a gente vive Sem limites Porque a gente Costuma pensar que A misericórdia do Senhor É um cartão de crédito Sem limite Para a gente fazer O que a gente quiser E a gente corre esse risco Um outro risco Que a gente corre É ao contrário A gente viver Uma espiritualidade Baseada apenas no demor Eu A Flávia tem uma tia Que eu já ri muito Disse antigamente E ainda ri Porque ela Ela juntava assim Os sobrinhos Todos os meninos Assim E abria o livro Do Apocalipse Assim Para contar a história Dos meninos Morrendo de medo E a Flávia Eu não gosto de ficar falando Ela também não gosta De ficar falando Nessa não Ela hoje tem um primo Que eu gosto muito dele É uma pessoa sensacional E você quer deixar ele com medo Ou você falar com ele De interpretações Do Apocalipse De destruição De inferno De fogo De satanás Essas coisas Ele morre de medo É a primeira pessoa Que passa esse nosso Tudo na igreja Quando você termina De falar com ele Mas foi ensinado Para ele Só a espiritualidade Do temor Não foi ensinado A espiritualidade Do amor de Deus Essas duas coisas Tem que estar equilibradas Meus irmãos Em Jesus Nós encontramos Esse equilíbrio Jeremias 32, 40 Diz lá Do Senhor Como eu disse mais cedo Olha eu vou fazer Uma aliança com esse povo De não fazer mais O mal para eles Eu só vou fazer O bem para eles E eu vou colocar No coração deles O meu temor Para que eles nunca mais Se afastem de mim Eu pensando nisso Em casa Enquanto me preparava Para essa pregação Cheguei à conclusão Que esse versículo Nos está dizendo uma coisa Ele nos diz Que Deus nos ama De tal forma Com tal intensidade Que quando nós Nos tornássemos Conscientes Dessa realidade Desse amor de Deus A gente ia temer Todo dia Não estar perto de Deus Todos os dias Da nossa vida Quando nós nos deparamos Com essa realidade Amorosa de Deus Nós passamos então Não ter medo de Deus De punições Não apenas isso Mas Medo de não estar perto É igual Quando a gente Se apaixona Pela primeira vez Que a gente Fica assim Louro Querendo estar junto O tempo inteiro A gente não quer estar longe A gente quer estar perto Agora eu penso nisso Assim Muito mais intensificado Eu penso Que a relação de Deus Para conosco Nesse paradoxo Meus irmãos O Senhor se apresenta Na figura Na pessoa De Jesus Como aquele que vem Segundo Gálatas 4 Na plenitude dos tempos Quando tudo estava Se completando Quando tudo estava Se alinhando Quando a espera Do Messias Estava No ápice Vem aquele que é completo Vem aquele que essas duas realidades Se encontram nEle E nós somos chamados Então a viver Dessa maneira completa O Evangelho de Marcos De Mateus O Senhor nos Chama Sede perfeitos Como perfeito É vosso Pai Que está nos céus A palavra perfeito E até léios Sejam completos Essa busca Pela perfeição Não é uma busca De perfeição De perfeccionismo Boa Que muitas pessoas têm Não é esse perfeito Nesse perfeccionismo Secular Que nós temos hoje Mas é um chamado Do Senhor Para nossa vida Para que nós sejamos Completos Para que nós não sejamos Menos Do que aquilo Que nós realmente somos O nosso relacionamento Com o próspero Precisa ser mediado Por esse terror e amor Se ele não for assim Nós jamais Amaremos as pessoas Como elas Merecem ser amadas E como o texto bíblico Está nos convidando Nos exortando Para amar Meus irmãos O texto que O Senhor me Incomodou Essa semana Quando eu sabia Que viria Aqui novamente É essa busca Que é minha Também Por ser íntegro Por ser completo Para com Deus Que é completo Para com Deus Que é suficiente E para com o próximo A minha oração É para que cada um De nós aqui Que estamos aqui Essa noite Possamos verdadeiramente Buscarmos O Deus De maneira completa Sem esconder Pedacinhos Da nossa vida Que nós não queremos Colocar diante dele E que assim A partir disso Nós possamos cumprir O segundo grande Mandamento Segundo texto Que amar O nosso próximo De maneira completa Sem esconder De as coisas Sem ficar dizendo Não, fulano Não é tão meu amigo Que eu não possa Levar na minha casa Ciclano Não é tão meu amigo Que eu não possa Fazer com ele Mais do que Sentar no banco Da igreja Amém? Gostaria de orar Com os irmãos Se eu pudesse Colocar de pé Senhor Nós, Senhor Mais uma vez Nos colocamos em oração Diante do Senhor Amém Pedindo perdão Pelas vezes Amém Onde nós Buscamos o Senhor Ao Pai De maneira completa Senhor Negando ao Senhor Ao Pai Aquilo que o Senhor Mais ama na Terra Senhor Que somos nós Perdoa o Senhor Pelas vezes Que nós Nos escondemos Através de máscaras Ao Pai Maquiando Fingindo Senhor Sermos pessoas Que nós não somos Ao Pai E nisso Senhor Nós temos uma relação Fria com o Senhor Uma relação distante Como se o Senhor Não estivesse presente Entre nós Senhor Em nome de Jesus Senhor Eu também quero Colocar diante do Senhor O pedido Senhor Faz de nós Pessoas perfeitas Pessoas completas Ó Deus Pessoas que vão passar Até o último dia De nossas vidas Senhor Buscando o caminho Da perfeição Que há em Ti Senhor Senhor Em nome de Jesus Ó Deus Abençoa que a nossa Comunidade Senhor Seja uma comunidade Senhor Completa Una No Senhor Que também é uma No Senhor Junto com O Teu Filho E Teu Santo Espírito Senhor Em nome de Jesus Senhor Colocamos diante do Senhor Ó Pai Tudo aquilo que nós somos Todo Senhor E pedimos a Deus Conheça-nos por completo Senhor Para que nós também Possamos conhecer o Senhor Por completo Deus Que a nossa vida Nessa terra Senhor Não seja Menos do que Completo Senhor Menos do que Verdadeiro Menos do que o Senhor Espera de nós Que nessa verdade Senhor Nós possamos estar Firmados Todos os dias Da nossa vida Amém Glória Do Deus Santo Amém 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 Amém